Salve galera do canal, tudo bom com vocês? Eu não sei nem como é que gravo mais vídeo, já tô praticamente sumido Vocês perceberam que eu tô mais babudinho, né? Efeito quarentena acabou comigo Mas galera, salve pra vocês Vou perguntar por que o motivo de eu sumir do canal, gente, é porque Eu tava muito concentrado, tá, é, fiquei até de recuperação também, tá, gente? Só falando isso, tá, desculpa, eu sei se mais fiquei, né? E galera, vai ser um ano mais puxado pra mim Eu não vou gravar tantos vídeos, mas vou tentar ser mais presente nessas coisas, tá, gente? Me desculpa, eu assumi essas coisas, né? E galera, eu vou tentar ser mais ativo com vocês, ser mais interativos Eu tô sendo mais interativo no Instagram, tá, galera? Se quiser me seguir no Instagram, ver como é que é a minha vida pessoal, essas coisas assim Eu posto algumas coisas lá Eu vou botar o link aqui na descrição, tá? Link do meu Facebook também Fazer explicações devidas sobre o canal também, ó Se quiserem vídeo também, eu também fiz mudança, né, recentemente Pra quem não sabe, né? Quem não acompanha eu no Instagram, essas coisas Eu fiz mudança Também eu mudei de casa, tá? Olha aqui Se quiserem gravar um vídeo completo aqui dessa casa, tá, galera? Eu até tinha gravado um, só que, né? Eu tive problemas autorais com o vídeo Não deu pra postar no YouTube Eu tive problemas com o YouTube também Porque hoje em dia as regras do YouTube ficam mais rígidas, tá? Galera, mas me assinem, se inscrevam no canal Ativem as notificações, deixem um like Sigam eu nas redes sociais O link vai tá aqui embaixo Se não aparecer, vai tá aqui no card, tá? Vai tá no card aqui E valeu, galera Falou Fui